Boa noite a todos os nossos internautas, está começando a partir agora o nosso programa informativo desta segunda-feira, esta semana, trazendo aí convidados especiais para participar aqui do nosso programa, trazendo entretenimento, o nosso programa aqui que é líder em entretenimento, mas também a gente traz aí a boa notícia, a informação da maneira correta que é para trazer. Quero aqui dar as boas-vindas aos dois mil novos internautas que a TV Macario recebeu neste final de semana, sejam muito bem-vindos aqui à programação da nossa TV Macario, meu programa é de segunda e quarta, a partir das 20 horas, aqui trazendo informação pelos nossos convidados aí do mundo do forró, que hoje a gente recebe aí o Guilherme Dantas, grande cantor, compositor, vai estar conosco daqui a pouquinho, a gente vai saber como é a história dele, ele vai tocar um pouco aí para a gente, está o clipe aí bombando dele com Edivaqueira, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas eu vou para um rápido comercial, você que já está nos assistindo, dê seu comentário que eu vou ler e compartilha aí o nosso programa que está ao vivo a partir de agora. A gente volta já, não saiba daí. Amar. Amamos o amor através do abraço, do beijo e da troca de carinho. Quando amamos, queremos estar sempre juntos. Amamos nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Porém, hoje não podemos mais demonstrar o amor dessa maneira. Um vírus que nos impede de nos expressarmos, mas ele não sabe que nossas relações são mais fortes que isso. Portanto, nesse período, o abraço e todas as demonstrações de afeto se modificaram. Contudo, jamais deixaram de existir, pois o amor é paciente e tudo suporta. Nós, da Assistência Familiar Frei Damião, também mudamos nossa maneira de nos relacionar com vocês, nossos associados. Para continuar cuidando de você e de quem você ama, adotamos medidas para garantir que você fique bem. Agora, você pode efetuar o pagamento da sua mensalidade sem precisar sair de sua casa, através de transferência bancária ou até recebimento programado. Mas se precisar ir até uma de nossas lojas, estaremos lhe esperando com todos os cuidados que são necessários para o atual momento. Nesse momento difícil, saiba que você pode contar com a gente mais do que nunca. Assistência Familiar Frei Damião. Sua família em boas mãos. Se precisar de resultados confiáveis em seu exame, Labor Vale faz um laboratório completo. Tu pode confiar, tem clínica médica, quando precisar. Labor Vale tem, Labor Vale faz um exame preciso e completo pra você. Labor Vale tem, Labor Vale faz. Com certeza. Labor Vale faz um exame preciso e completo pra você. Labor Vale faz um exame preciso e completo pra você. Pra minha vida eu vou dizer sim, a FRJ foi feita pra mim e também foi feita pra você. Vencer, vencer é o meu futuro. Vencer, vencer. Abrir a janela é buscar o saber, é realizar, é querer crescer. Você é o meu mundo. Vencer, vencer. É o meu futuro. Vencer, vencer. Abrir a janela é buscar o saber, é realizar, é querer crescer. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Aqui o nosso programa informativo pela TV Magário. Eu quero agradecer a sua audiência. A audiência lá em cima, lá na altura. E hoje a gente tá recebendo aí esse grande cantor, compositor, Guilherme Dantas. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. E aí, só pra você ligar seu microfone pra gente escutar. Vamos aqui ao vivo. Manda aqui um alô. Vamos lá, rapaz. Bom demais. Muito boa noite pra você, pra todos que estão curtindo. Obrigado pelo convite, meu irmão. Bom, eu te agradeço você ter aceitado. Guilherme Dantas é um grande cantor, compositor, sanfoneiro aqui, cearense. E eu quero já perguntar como foi que tudo começou. Como foi que começou a sua carreira. Eu já sei que você, muito novo, foi pra São Paulo e começou a sua carreira por lá. Me conta aí os detalhes aqui pra gente que tá nos assistindo. É verdade. Eu sou cearense de Fortaleza. E comecei a cantar muito cedo. Pra você ter uma ideia, com seis, sete anos de idade eu já cantava, já tocava. Tocava o teclado. Meu primeiro instrumento foi o teclado, antes da sinfona. E realmente foi precoce mesmo. Com dez anos eu já fazia uma excelestazinha por ali, por acolá. Sempre acompanhado, tendo o apoio da família, que foi muito importante naquele momento. Com certeza. Aí você começou a cantar e depois começou a fazer composições. Como foi essa mistura aí que começou? Rapaz, na verdade, as composições vieram mais quando eu comecei a tocar sanfona. Porque foi assim, até os dezoito anos eu tocava teclado e piano. Eu sou formado em música e me formei tocando piano. O teclado é um instrumento que é derivado do piano. O piano é um instrumento mais antigo e o teclado é um piano elétrico, digamos assim. E eu toquei os dois durante a minha vida toda. Só que aí eu não fazia música. As músicas vieram depois que eu peguei sanfona. Que eu comecei a tocar sanfona. E foi onde nasceu muitas músicas que as pessoas conhecem até hoje. As composições do Guilherme Dantas é muito famosa. Muitas músicas aí famosas demais. Ele entrou, começou no mundo forró e depois passou para o sertanejo. Entrou em várias composições. Fala um pouco aí da idade. O sertanejo adquiriu aí uma composição do Guilherme Dantas. Rapaz, a gente entrou ainda pouco no sertanejo. Eu acho que temos ainda muito para entrar. Mas eu já tive o privilégio de ter sido gravado por duas grandes duplas do Brasil. Henrique Juliano, César e João Bosque Vinícius. Então assim, para mim, foi uma entrada triunfal no sertanejo. Agora a gente tem que ganhar mais terreno. Nós ainda estamos ligadinhos por lá ainda. No favor, graças a Deus, fizemos muitos amigos. Gravamos muito sucesso com o povo aqui. É isso mesmo. Vai dar certo. Já começou com tudo. Guilherme Dantas é um sucesso aqui em todo o nosso Nordeste. Com a gente shows aí na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Aqui em todo o nosso estado do Ceará. É verdade. Agora, por último, aí o clipe foi lançado com o Edi Vaqueiro. Já passou das 100 mil visualizações, não é isso? No YouTube. Já está com esse 30 já. Toda vez que eu olho, está aumentando. E aumenta ligeiro, viu? Do dia para o outro, aumenta 20 mil visualizações. Demais. Como foi esse negócio de tecnologia? Foi tudo para o videoconferência? Como foi feito? Foi, foi. Foi um clipe gravado no formato diferenciado. Eu até peço para quem está assistindo a gente aqui, curtir lá depois de terminar o programa do meu amigo. Assistir o nosso clipe. Porque foi um clipe feito com muito carinho. Mas nós pensamos em todos os detalhes. Justamente de como está sendo a nossa vivência. Hoje em dia, tudo é assim. Eu aqui, você aí, tudo online. E o clipe foi gravado desse jeito que você falou. Eu em casa e o Edi Vaqueiro lá na fazenda dele, no Aras que ele tem. Nós decidimos gravar dessa maneira. Um ouvindo o outro. E cada um gravou a sua parte. E ficou lindo demais o clipe. Eu espero que vocês possam conferir. Vão lá que vocês não vão se arrepender. Ficou muito mal. Já assisti diversas vezes. Muito bom mesmo, viu? Então, já que nós estamos falando de música, o clipe novo, dá um aparelho aí para a gente que está aqui acompanhando a programação. Agora, a sanfona está aqui para isso. Vamos fazer a música nova. Eu tô com saudade de uma vaquejada. Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha bolhada. Tchô! TV Macario! Eu sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer. Faz tempo que eu não sei o que é correr. Até o meu cavalo já está chorando. Sem derrubar, amor, eu tô me acabando. Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer. Mas tem que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar, amor, eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mar De passar, trovar, entardecer Tô com saudade das carrogadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de te lavar Que já dá Eu tô com saudade do meu caminhão E da minha boiada Eu tô com saudade de te lavar Que já dá Eu tô com saudade do meu caminhão E da minha boiada Eita coisa, Bodeu, tô uma saudade mesmo, viu aqui? Muitas vaquejadas, né? E aí a sua região é uma região de muitas vaquejadas E também, viu? E falando em Guilherme Dantas Sucesso total Os fãs que estão nos acompanhando Quer saber o que é que vem de novidade Entre esse ano Em 2021 O que se espera aí de Guilherme Dantas Novas composições, parcerias O que é que vem aí que a gente pode esperar? Então, Macário A gente desacelerou um pouquinho Por conta dessa pandemia As atividades tiveram que mudar O que eu posso falar É que vamos trabalhar essa música Saudade de uma vaquejada Vou trabalhar muito ela Pra que ela chegue Nas pessoas que ela tem que chegar Na vaquerama Nas pessoas que tem saudade Que gosta das festas de vaquejada Que gosta das festas das cidades, né? Então, assim Primeiro passo é esse Fazer com que essa música se propague Depois a gente vai pensar Em lançar outras músicas Talvez fique lançando assim De música e música, né? Tem um projeto também Que eu tô fazendo Chamado Forró na Caixa Tá lá no meu Instagram Nós queremos transformar Esse projeto num CD Ou num DVD Dependendo aí Ainda desse momento Que nós estamos vivendo Mas por hora O que eu posso Deixar bem claro É que vamos trabalhar Essa música E aí À medida que o povo For pedindo novas coisas A gente vai Soltando Vai soltando novas músicas Vai soltando esse projeto Que é o Forró na Caixa Que são músicas De outros estilos Que nunca foram tocadas Antes em forró A gente toca Jota Quest A gente toca Lulu Santos A gente toca Skank Legião Urbana Tudo que você imaginar Toca numa pegadazinha De forró pé de serra E o povo vem gostando muito E esse projeto vai sair Logo, logo Um trabalho oficial dele Mas é pro futuro Muito bem Então Guilherme Dantas No Instagram É isso No YouTube Guilherme Dantas Oficial Pode seguir lá Vai ser uma alegria Receber vocês Os seguidores Da TV Macara São muito bem-vindos No meu Instagram No meu canal Do YouTube também Sigam lá também Guilherme Dantas Oficial Tudo das nossas redes É Guilherme Dantas Oficial Então fiquem à vontade Para seguir Fiquem à vontade Para curtir A gente procura Levar a alegria Procura levar Sorrisos para as pessoas Em forma de música E de vídeos descontraídos Também Eu mostro muito A minha rotina Como é a minha superação Diária Enfim Tem muita coisa boa Para vocês verem lá Então pessoal Vamos terminar aqui O programa Todo mundo seguindo Guilherme Dantas Nas redes sociais Nos acompanhar De clipe Massa demais Muito bom Quero aqui mandar Um alô aqui Com nossos internautas Que estão nos acompanhando O Roberto Maia A Maria do Paz O Carmo Oliveira O Roger Moura Toda a turma Aí nos assistindo Muito obrigado Francisco Marinho Tipo Anabuiu Do Ceará Nos assistindo Deixa eu ver quem mais aqui Boa noite a todos Do seu amigo Dalberto Forró De PVC Colocou aqui Paula Cristina Muito obrigado Aí pelo carinho A gestão de vocês A turma aí de São Paulo Nos assistindo O pessoal está pedindo mais música Então vamos de música Bora Vamos cantar Vamos cantar uma música minha Que eu gosto demais Também é uma dos Carro-Chefes do Guilherme Dantas Chamada Difícil de Separar Essa música aqui Pra você que está longe Da pessoa amada Pra você que está longe De quem você gosta Seja num relacionamento Seja um familiar Olha Essa música foi feita pra você É assim ó Sei que às vezes a distância Nos persegue E coloca em pecilhos Toda noite eu faço assim ó Toda noite eu dou Molhando a sua foto Meu papel de parede Meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil de ser Toma água do mar Toma água do mar Demais É Guilherme Dantas Aqui ao vivo Na TV Macario Participando aqui Do nosso programa Hoje Por videoconferência Mas ele está aí Trazendo o bom A música Nesse momento Que todo mundo está em casa Está aí ligado Na nossa programação Muito obrigado Pelo carinho Da agência De todos vocês E já vou Comentar aqui A gente vai voltar agora Um pouquinho no passado No ano de 2012 Uma música Estourou aí Na composição De Guilherme Dantas Pela banda Soterdão E do forró E do nosso parceiro Zé Cantor Ele estourou Não é isso? Essa é boa demais Rapaz O povo gosta muito E até hoje A galera lembra Zé Cantor Gravou E era mais ou menos assim Melhor que está estourado É a galera dizer Ele estourou Como é que é? Ele estourou Ele pipocou Tchau Bom demais Aí voltando agora Vamos entrar aqui No ano de 2016 E essa é a nossa 08 Só toca nas vaquejadas Até hoje Um sucesso Até hoje Parece que a música É nova, macho Até hoje O caba toca a música E nos shows O povo cantando Levantando a mão Você pensa assim Pronto Lancei a música hoje Mas a música tem 4 anos Se você for ver O Mano Walter Não é isso? Você gravou O Mano Walter Meu amigo Mano Walter Gravou Um cara que a gente tem muito carinho Zero Boi Composição minha De Caniana Mais ou menos assim Carroeiro Carroeiro não dá Comer Não dá Eu sem você Não dá Não Vaqueiro sem cavalo Não derruba Doidão Eu sem você Não dá Não Eita Eita menino É bom demais O caba já fica aqui Todo animado Com essas composições Dois por um forro E se acabar Todo mundo Vai dançar um forrozinho De Guilherme Dantas Um grande forrozão Que ela estoura Em toda Parte do Norte O Guilherme Dantas Quero aqui abraçar O nosso internauta Lucas Almeida Também sofoneiro aqui Viu Lucas E nosso amigo Alex São sofoneiro aqui De Alto Santos Cara Sensacional Viu Um abraço A todos os músicos Sanfoneiros Tecladistas Bateristas Todos os músicos Da região Que estão ouvindo Sintam-se abraçados Que vocês Tenham uma função Muito nobre nesse mundo Levar alegria Para as pessoas Transformar a vida Das pessoas É isso Isso mesmo Em 2019 A gente vai falar agora Guilherme Dantas Gravou o seu DVD Com várias participações Especiais E uma delas Eu digo assim O nosso co-terrâneo Que amava bem Partindo da gente É o Júnior Viana Muito querido aqui Por todos nós Então foi um sucesso Também Não fez esse seu DVD Verdade Foi um EP Que eu gravei Teve quatro participações Foi o Júnior Viana O J.M. Puxado Meu amigo Jonas Esticado E o meu amigo Vamos Me Mata Esse DVD Foi só de participações E a gente Colocou ele no mercado Foi muito feliz Foi muito aceito Tem uma música Que eu gravei com o Viana Que é muito querido Nas vaquejadas Que é mais ou menos assim Desculpa a ousadia No que eu vou falar É que eu não posso ver Mulher bonita sem par Eu não tô me achando Você que procurou Meu olhar vagabundo Que te conquistou Carro que provado Meu capim Quando escuto Meu apoio Pula cerca Se ficar comigo É assim Pega aqui Só larga Segunda-feira Eita Bom demais Tem o pessoal Que tá assistindo Aqui o nosso programa Quer levar o show De Guilherme Dantas Quando tudo isso passar A gente entra em contato Com o Serginho É isso? É só seguir as redes sociais Que aí hoje Tá tudo nos contatos Na rede social Precisa aí você Passar o número não O cara bota lá Guilherme Dantas Oficial Aí lá tem o e-mail Lá tem telefone Do nosso empresário Serginho Lá tem Direct Comunicação Não falta não É isso mesmo Falta mesmo não É bom demais E Guilherme Dantas Também fez Várias participações Programas nacionais Teve na Record Já havia aqui Até algumas fotos Fez uma participação Se não me engano Foi no ano de 2012 Não foi isso? 2014 Eu tive na Record Estive lá no ano de 2014 Duas vezes Estivemos na Globo Ano passado Num programa maravilhoso Que é o É de Casa Né? E rodamos o Brasil Ao longo desses anos aí Foram várias TVs aí Meu filho Se for parar pra falar Aqui das TVs Nós façamos Até amanhã É bom demais Então Guilherme Dantas Muito obrigado Aqui pela sua participação Pela sua entrevista Aqui na TV Boa sorte Muito sucesso Eu quero pedir Pra gente encerrar Você cantando aí Uma música Sua Pra gente curtir Na hora Vamos cantar Sabe o que rapaz? Vamos cantar Uma música Que o Safadão Gravou Que é a composição minha Chamada Me ando ou me deixe Pode ser? Na hora Vamos lá É assim Me ando ou me deixe Me ando ou me deixe Me ando ou me deixe Tenta enxergar E a atitude Aceite É sua culpa Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Você que tá em casa Energia positiva E fala assim Me ando ou me deixe Me ando ou me deixe Eu cansei de amar Sozinho Tchau Tchau Bom demais Muito obrigado Para a entrevista Deus abençoe você Toda a sua produção Toda a sua banda A gente espera Te ver pessoalmente Nos shows aí da Vita Quem sabe a gente não faça Uma cobertura aí De um show seu Mas antes de eu encerrar O pessoal tá até perguntando aqui Quando é que vai ter a live Do Guilherme Dantas Olha, acabamos de fechar hoje Dia 3 de julho 3 de julho É uma sexta-feira Fiquem ligados No meu canal do YouTube Fiquem ligados Que tem live lá Dia 3 de julho Tá certo? E aí para vocês Não perderem nada Vai lá no meu Instagram E me segue Estou prezando de seguidor Segue lá Guilherme Dantas Oficial Macario, meu amigo Muito obrigado Quero pedir que Deus abençoe você Sua equipe Sua família Que Deus blinde vocês Com todas as bênçãos Que vocês merecem Tá bom? Continue realizando Esse trabalho maravilhoso Espero que Vocês tenham sido Bem atendidos Pela minha equipe Espero que tudo Tenha corrido bem E quiser contar com a gente Aqui nós temos as ordens Nem que seja Para dar um conselho Muito obrigado Equipe Nota 10 Equipe do Guilherme Dantas O Serginho Gente boa demais Nos recebeu muito bem Guilherme Dantas Vamos pedir Que a gente quer fazer A retransmissão Da sua live Tá certo? Tá combinado? Tá bom meu irmão Bom demais Um abraço Para todo mundo Que assistiu E fiquem com Deus Um beijo Para vocês Me sigam aí Que a gente está As ordens Valeu Obrigado Guilherme Dantas Um forte abraço Agora a gente vai Com o Rápido Comercial E volta Daqui a pouco Não sai daí A gente volta já Amar Amar Nesse período Nesse período O abraço Você pode efetuar Pode efetuar o pagamento Da sua mensalidade Sem precisar sair De sua casa Através de transferência bancária Ou até recebimento programado Mas se precisar Ir até uma de nossas lojas Estaremos lhe esperando Com todos os cuidados Que são necessários Para o atual momento Nesse momento difícil Saiba que você pode contar Com a gente Mais do que nunca Assistência Familiar Frei Damião Sua família Em boas mãos Felicidade combina com sonhos Eu tenho sonhos a realizar Cuidar do meu futuro Escolher meu caminho Mudar o mundo Transformar Eu quero mais conhecimento Os desafios vão vencer Pra minha vida Eu vou dizer sim A FRJ Foi feita pra mim E também foi feita Pra você Vencer, vencer É o meu futuro Vencer, vencer Abrir a janela É buscar o saber É realizar É querer crescer Isso é o meu mundo Vencer, vencer É o meu futuro Vencer, vencer Abrir a janela Opa, estamos de volta Ao vivo Do nosso programa Agora a gente vai falar De coisas sérias A gente começou aí Com o nosso parceiro Guilherme Dandas Animando o seu começo De semana Animando o seu começo De semana Aqui pela TV Marcada Mas agora o assunto É sério E vamos falar aí Do Covid-19 A essa pandemia Que ainda não acabou Muito felizmente A gente aguarda Todo dia Chegar notícia Que já tem uma vacina Tudo isso Vai passar Mas, bem Deus Logo, logo A gente vai voltar Tudo ao normal Vamos pelo menos Tentar voltar ao normal Agora eu coloquei Na sua tela Vamos falar de Alto Santo Coloquei por favor O leque de Alto Santo Alto Santo Que tem 224 casos notificados 14 casos suspeitos 49 confirmados Desses 49 É uma notícia boa 35 estão curados Infelizmente teve 3 óbitos 11 estão isolamento Domiciliar E descartados Aqui no Alto Santo Tem 161 pessoas É isso mesmo A atualização Foi às 18 horas E 20 minutos Aqui na Terra Do Menino Deus Agora pula Vamos falar de Iracema Vizinho aqui do Alto Santo Abraçar toda a turma De Iracema Nos acompanhando aí Coloque aí na sua tela Também Iracema Por favor Iracema Que tem um cenário Já quase no ritmo Do Alto Santo Mas lá Tem 142 casos notificados 11 suspeitos Descartados São 108 Confirmados 23 Recuperados 17 Isolados 5 E óbito Infelizmente 1 O Cipira Sema Volta aí O Cipira Vamos falar agora De Ipotiretama Na sua tela Ipotiretama Que tem 3 casos Suspeitos Com sintomas Em isolamento 18 casos Positivos Ipotiretama Deixa eu Pegar 18 casos Confirmados Ipotiretama 18 casos 14 estão curados E 4 ainda Permanecem Isolamento Domiciliar 39 descartados Nenhum óbito E o total De notificados São 60 E monitorados 31 A cruzação Foi agora No comecinho Da noite Aí do município De Ipotiretama Agora a sua tela Limoeiro do Norte Que já tem um cenário Bem mais diferente De todas As cidades Aqui do Vale Do Jaguari Deixa eu ver Aqui Um internauto Aqui Volta aqui Para mim Por favor A nossa amiga Rivana Soares Está botando aí Três óbitos Não ouvi falar Não ouvi Falar de nenhum Três óbitos Aqui em Alto Santos A atualização Se puder colocar De novo Outra produção Alto Santos A nossa amiga Rivana Agora aí Alto Santos Tem três óbitos Viu minha amiga E desses três óbitos Segundo o boletim Aqui do alto Santos É um Um é no cabrito O outro É no cavalo E no castanhão Cada um Rejeitando um óbvio Tá certo? Então eu volto aqui Para mim Vamos falar de Limoeiro do Norte Coloquei na sua tela Limoeiro do Norte Casos notificados Nesses casos Qucientos e sessenta e quatro Estão descartados Confirmados São quatrocentos e cinquenta e três Investigação quarenta e seis Óbitos quinze Recuperados Trezentos e oitenta e três Internados oito Isolamento quarenta e sete Lembrando que essa atualização Foi no dia quatorze Inclusive foi ontem Às vinte e três horas e cinquenta minutos Eles atualizam mais as informações É no final da noite Então a gente passa aí para você Com certeza esse número vai mudar Vai ter uma nova atualização Hoje A gente aguarda Para a gente passar A atualização oficial É no nosso próximo programa Na quarta-feita Tá certo? Agora a gente vai falar De morada nova Mas antes de eu falar de morada nova Quero aqui abraçar Nossos amigos, parceiros Aí a turma da Casa Saldanha Em nome do meu amigo Valmir Que diria Está aí nos assistir Muito obrigado Agora Morada nova aí na sua tela Por favor, produção Morada nova Aqui tem o cenário mais crítico Vale do Jaguaripa É isso mesmo Morada nova Tem Mil e oitocentos Casos Notificados Suspeitos São oitenta e oito Descartados Oitocentos e cinquenta e dois Confirmados São oitocentos e sessenta Esses oitocentos e sessenta Estão em isolamento Óbito ciliar Duzentos e oitenta e nove Internados Dez Recuperados Quinhentos e quarenta e nove Óbitos Doze É Morada nova Tem uma testagem rápida Tá tendo vários testes Lá No público São mil quinhentos e trinta Pessoas E no particular Quatrocentos e três De morada nova Volta pra mim Por favor, produção Abraçar aí A todos os nossos internautas Que estão nos acompanhando Deixa eu ver aqui Leide Gomes Nos assistindo Muito obrigado pelo carinho A turma aqui é da SEMA A turma do Rio de Janeiro Manoel Junho Muito obrigado Aí pelo carinho Você que está nos assistindo Compartilha aí o nosso programa Está ao vivo Aqui pela TV Marcada O que nós temos agora Vamos falar Vamos colocar no ar Uma reportagem Que foi passada hoje Na TV Recuperação Reportagem muito séria É Tem essa nova onda Começou Nesse final de semana É Você Tem uma foto sua E você vai lá Num aplicativo E coloca Pra reverter A função Você que é homem Você vai Ficar lá A mulher Você que é mulher Vai ficar lá A mulher Então está dando O que falar E vai matando O que a gente passa Na sua tela Aqui Uma brincadeira Que pode esconder Um perigo real Aplicativo Que transforma A foto Pro sexo oposto Que envelhece Eu admito Que todo mundo Fez no fim de semana Olha minha amiga Ana Hickman aí Ixi Todo mundo fez Eu admito Até eu fiz também Viu gente No fim de semana Até eu perceber E lembrar Que a gente não podia Fazer essa brincadeira É isso aí Isso é um alerta Isso é um aplicativo Russo Olha meu amigo Cesar Filho aí Olha eu Também fiz Todo mundo fez Ixi Aí eu vi Aí eu vi a informação Aí eu vi a informação Olha esquece desse aplicativo É seríssimo esse golpe Cadê? Está no ponto essa reportagem? Está no ponto? Roda aí Vamos lá Roda 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 Deixa eu ver Olhe bem pra essa foto Não Ana Hickman Não tem um irmão gêmeo E o que dizer Dessa imagem modificada Da dupla Marcos e Belute Ou da versão safadona De Wesley Safadão Calma A gente explica Essa é a mais nova febre Da internet Postar uma foto De como você seria Se fosse do sexo oposto Todo mundo entrou na onda MC Kevinho Na versão feminina Ainda brincou Prazer Kathleen Cesar Filho Jogou todo o seu charme Coloca a imagem na tela Pra mim Urgente Até nosso apresentador Do balanço geral Celso Zucatelli Anunciou a dona Zucca Na área Até agora Nós só falamos Dos famosos Mas desafios Como esse da internet Geram a adesão De milhões de pessoas Ao redor do mundo Quase que Ao mesmo tempo E o que é Uma simples brincadeira Pra muitos Pode esconder Armadilhas Primeiro porque Pra ver o seu rosto Na versão do sexo oposto É preciso baixar Um aplicativo No celular E fornecer Vários dados pessoais Além disso É preciso aceitar Os termos e condições De uso Do fabricante E é aí Que mora o perigo Para este advogado É o mesmo Que o usuário Dar permissão Para que programas De computador Vasculhem os dados Contidos no aparelho Se um aplicativo Colhe dados Dentro do seu celular Sabendo o que você gosta O que você curte O que você compartilha O que você armazena E você ainda abre mão Da sua imagem Para esse aplicativo Poderia-se ter Um uso absurdo Com relação A sua imagem E pior ainda Com relação A seus dados Trazendo fake news A você Além de transtornos Dados pessoais Nas mãos erradas Podem causar Prejuízos financeiros Como a compra Indevida de produtos Ou até mesmo Extorsão Para evitar O vazamento De conteúdo Particular Então a orientação Para todo aplicativo Febre É que antes de baixar E antes de aceitar O termo de uso Que deve ser lido Se pesquise na internet Sobre o histórico Desta aplicação Por falar em histórico Este mesmo aplicativo Desenvolvido na Rússia Foi alvo de queixas No final do ano passado Durante outra febre A de descobrir Como ficaria Seu rosto Envelhecido Lembra? Esse aplicativo Investigado pelo FBI Foi notificado também Pelo PROCON De São Paulo E esta resposta Nunca aconteceu Ao nosso órgão Ao PROCON Você que está nos assistindo Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Antes de eu encerrar Aqui o programa Que eu quero mandar Uma loucura Para o Zé Costa Que está nos assistindo Do Davi Rodrigues A Eva Maria Martins Edson Castilho Santa Cruz Do Rio de Janeiro E o Oscar São Paulo Acompanhando a nossa Programação Muito obrigado A todos vocês Pelo carinho Da audiência Nosso programa Está de volta Na quarta-feira Trazendo convidados Aqui participando Do vídeo Conferência Trazendo informação Trazendo notícia Hoje o nosso programa Foi bem rápido Mas deu para Atrasar você O que está acontecendo Aqui no Vale de Aguari Deu para animar você No começo de noite Com o nosso parceiro Querer Dantas Depois o nosso programa Está lá completo Lá no YouTube Para você que não tem Face para assistir No YouTube Mandar para um amigo Para uma amiga Para assistir aqui O nosso programa Então muito obrigado Para ter assistido vocês Quarta-feira Estamos de volta Valeu Boa noite E aí E aí